Sra. Presidente, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu queria dizer em primeiro lugar que não vou dizer qualquer comentário sobre assuntos da vida interna de um outro partido, que é o PSD, que os seus militantes naturalmente discutirão e decidirão como entendem, porque essa é a essência do respeito pelo princípio da auto-organização dos partidos, que é um valor constitucional. Isto porque o que a nossa Constituição diz é que os partidos são pilares do regime democrático e que o seu direito à auto-organização e às decisões próprias dos seus militantes é um princípio fundamental. E isso é assim por uma razão muito simples. É que a forma como um partido se organiza, as regras que define para a sua organização, tem a ver com a sua forma de ver a vida política, com a filosofia e a ideologia que perfilham, que tem naturalmente reflexo na forma como se organiza. Agora, o que eu queria dizer é que ouvi com muita atenção e até algum gozo póstumo esta discussão entre o PS e o PS e o PSD, que foram precisamente aqueles partidos que aqui há uns anos aprovaram uma lei dos partidos políticos que não tinha outro objetivo, se não impor regras àquelas formas de funcionamento que do seu alto critério, o PS e o PSD, entendiam que não eram adequadas. E agora, o próprio PSD, que foi parte interessada e motor dessa alteração à lei, aliás, o senhor ditado Marques Guedes teve aí um papel fundamental, vem queixar-se das apreciações que o PS, o outro pai da mesma lei, também faz sobre a sua vida interna. Curiosa volta que a história acabou por dar. E isto só demonstra que onde alguns entendem que é por via da lei que uma parte dos partidos devem impor as regras a outros que entendem ter regras diferentes, nós dizemos que o que a nossa Constituição garante é que cada partido deve ter o direito a organizar-se como os seus militantes decidirem e que isso nada tem a ver com o respeito por princípios de transparência e democracia que, para a nossa parte, fazemos questão de respeitar.